Primeiramente, muito boa tarde pra você de casa. Tá tudo bem com você? Tudo bem com a senhora? Gente, o Tarde Demais está começando nesta quarta-feira, dia 15 de novembro. É, minha gente, feriado. É o segundo feriado do mês. Dia da Proclamação da República. E se você está de boa aí na sua casa, fique com a gente, porque hoje, o Tarde Demais, tem um jogo onde o que vale é o reconhecimento de fisionomias. Tem que saber o nome dos artistas. Você já sabe como funciona o jogo, né? Hoje é dia de Cara Coringa! As estatísticas do Cara Coringa são preocupantes. Isso eu preciso dizer aqui. Até agora, foram sete semanas de jogo. Não corre, convidada. E apenas um vencedor. Ou seja, 14% de êxitos. O que faz do Cara Coringa um jogo considerado difícil. Difícil. Mas não devia ser assim. Não é tão difícil assim. Mas hoje, nós vamos receber uma mulher que tem tudo pra revolucionar este placar desfavorável. Ela é cirurgia dentista e tem tudo pra se dar bem no jogo. Vem pra cá, Monique Borges! Boa tarde, Monique! Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certinho. Que bom que você veio. Que bom que você tá aqui. Eu que agradeço o convite. Você tá preocupada? Um pouquinho. Por que você tá preocupada? Um pouco tensa. Tensa? É, muito tensa. Não é possível. Vamos primeiro, pra gente não falar do jogo, vamos falar da sua carreira. Isso. Você é cirurgiã dentista. Isso. Há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos? Isso. E você sempre atuou em Arassatuba? Sempre. Já atendi em Rio Preto, bem recém-formada, que foi onde eu me formei. E aí depois vim pra Arassatuba, que é a cidade natal, e estou aqui. Ah, legal. A gente tá vendo algumas fotos suas aí no vídeo. Então você se formou em Rio Preto aonde? Na Unorp. Na Unorp? Isso. Legal. E aí, agora tá aqui em Arassatuba, já atuando aí há cinco anos. Ah, tem a família! Meu bebê, meu filhinho. Como ele chama? De um ano e dez meses, o Nicolas. Nicolas apareceu. Lindo, né? Marido? É, meu marido. Lindo também. Renato. Olha o marido. Mesma frase. Como é que chama o marido? É, Renato. 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 Boa. Olha o Renato, olha a família aí. Onde vocês estavam aí? No Zoológico de Bauru. Uh, bom, hein? Bonito lugar, Zoológico de Bauru. Muito bem. Agora, o lado família, a gente acabou de conhecer melhor, vendo as fotos e tudo mais. Agora, vamos lá. Lado específico da Monique. Monique, você costuma ver filmes, séries, assistir alguma coisa que fala de fofoca do mundo dos famosos? Instagram. Ah, tem lugar melhor. Tem lugar melhor? Muito Instagram, não tem. Instagram. Formado em famosos pelo Instagram. Formado em famosos. Olha lá. Boa, gostei dessa formação. Se cair blogueira, a gente acerta. Será que vai cair blogueira? Vai ter aspirante, a famosa. Olha que coisa. Ela quer que caia aspirante a famosa e não famoso. A gente pode colocar isso, reality show. Isso, isso. Olha só. Agora, global, já ficou um pouco mais difícil. É, ninguém vê global. Aqui, a gente vê SBT. Isso. Ai. Ô, Monique, vamos começar, então? Vamos. Bom, a gente tem a nossa querida marquinha do jogo ali. Pode ir pra marquinha, que agora o bicho vai pegar neste programa. A gente está desejando boa sorte pra você. Muito obrigada. Você já está na maca. Você vai ficar frente a frente com 20 pessoas famosas. Você, Monique, só precisa dizer quem são elas. São três rodadas pra você tentar identificar. Cada rosto vale pontos e você precisa de 25 pontos pra levar o troféu tarde demais. Esse é o número mágico. 25. Vamos lá, então? Vamos. Boa sorte pra você, Monique. A primeira rodada do Cara Coringa está no ar. Ai, meu Deus do céu. E aí? Vixe! Como ninguém? Não é possível, pelo amor de Deus. Não fala uma coisa dessa pra mim nessa altura do campeonato. Ai, ai, ai. Tá certo que a primeira rodada é a mais difícil. É uma rodada, assim, mais rápida, difícil. Tem até desenho ali, não é possível. O desenho é fácil. Desenho. Desenho. Ninguém? Zero? Zero. Zero. Tudo bem, calma. Calma, vamos respirar. Vamos pra segunda rodada, que vai passar um pouquinho mais devagar. Ok? Ok. Gente, ela não acertou nenhuma na primeira rodada, deixou todo mundo preocupado, mas eu acho que ainda dá pra correr atrás. Segunda rodada do Cara Coringa no ar. Coloca aí. Aí. Opa. Bananinha? Bananinha. Boa. Olha aí, acertou a bananinha. Tem mais? Eu tô meio confusa. Frajola, não? Frajola. Ih, tá vendo? Tá vendo? Solta que vem. Solta que vem. Solta que vem. Tá indo. Viu, Frajola? Viu, bananinha? Você pode chutar aleatoriamente qualquer nome, porque vai que você acerta. Então, tá. Vamos lá. Mas tem mais algum palpite pra agora? Eu acho que não. Pelo amor de Deus. Vai, eu vou mais rápido. 25 pontos. Eu vou mais rápido. Agora é a mais lenta de todos. Você não precisa esperar passar, não. Se quiser falando na hora aqui, a gente já vai contabilizando por aqui, tá bom? Combinado. É bom que a memória fica mais fresca. Beleza? Minha senhora, meu senhor em casa, vocês conseguiram identificar mais ou menos do que a Monique aqui no programa? Aqui é mais difícil. Não é? Muito mais difícil. É, aqui é mais difícil. Vamos pra terceira rodada, a mais fácil delas. Por favor, Monique, se concentra. A gente precisa de 25 pontos. É a última rodada da primeira fase. Coloca aí pra gente. Opa, aí. Aí. Dedé, não faço ideia. Meu Deus, como eu sou ruim nisso. Opa, opa. Olha esse. Aí. Não é Dedé, não tô reconhecendo. Vamos colocar Dedé. Deixa eu colocar o Dedé aqui. Vai que apareceu o Dedé. Tô tentando lembrar quem é. Vem pra cá, vem pra cá. Pode continuar pensando. Muito ruim, né? Muito ruim. Calma, esse jogo é cheio de reviravoltas. Então tá bom. Às vezes pode acontecer uma coisa diferente aí no final e mudar a história. A verdade é o seguinte. Não reconheceu mais ninguém. Não. De saber o nome não. Reconheci alguns. Mas não, de não lembrar nome não. E não quer arriscar. Nem lembro mais dos rostos. Nem lembro mais dos rostos. Muito. É muito rápido. Você é daquelas que perde o carro no estacionamento? Às vezes. Já aconteceu. Já? É. Acontece. De vez em quando isso não é o alarme pra gente apertar. Já acontece. É. Agora tá a vida assim. Só maternidade e dentista. Se fosse de dente, é rapidinho. Imagina. Porque te deixou a memória guardada. Muito bem. Chegou a hora da gente contabilizar os seus pontos. Eu acho que você não foi tão bem. Mas a gente precisa saber quantos pontos você fez. Então agora a gente vai colocar aqui no telão. Rosto pro rosto. Pra você ver como tava fácil. Não tava difícil. Ai. Coloca o primeiro pra gente. Aí. Esse você viu. Quantos pontos valia o Frajola? Dois pontos. Aí o Frajola começando bem. O segundo rosto que apareceu. Quem foi? Não lembro. Dedé? Não. Não era o Dedé. Tá aparecendo o Dedé. Tô tentando lembrar quem é. Não lembra. Gugu? Gugu? Também não. Ai que ruim. Não sei. Mas ó. Você foi pro rão dos apresentadores. É então. É o Raul Gil. Isso. Raul Gil. Aquele do banquinho. Sabe? Que pega o seu banquinho. Tentei falar ele. E sai de mansinho. É o Raul Gil. Um ponto. Tentei falar ele. Foi quase. Um ponto. Tudo bem. Raul Gil. Próximo rosto. Ah. Esse é imperdoável. Você não lembra dele? Mister M. Mister M. Ai ó. Agora lembra. Na hora é muito rápido. Não lembra. Mister M. Passou Mister M. Valendo dois pontos. Não ganhou os dois pontos. Essa foto também não ajudou muito. Ah não. Ajudou sim. No vídeo tá melhor. Um ponto. Lembra dela? Roberta Miranda? Não. Não lembro. Não lembrava o nome. Mas você identificou o rosto. Claro. Com certeza. Boa. Perdemos um ponto com a Roberta Miranda. Próximo rosto. E aí? Não. Não faço ideia. Não faz ideia. Ah. Lembra. Muito famoso. É o do Checha. Ah. É verdade. Lembra do? Sabe. Tchurururu. Aquela coisa toda do nosso querido bochecho. Próximo rosto. Ah não. Esse daí também. Ah. Dois pontos. Maravilhoso. Ronald Golias. Não lembrei do nome dele. Maravilhoso. Esqueceu do Golias. Não lembrei do nome. Não tem problema. Ai que triste. Ah. Mas a próxima. A próxima. Ela tem influência assim também na internet. Luana Piovani. Luana Piovani. Valia um ponto a Luana Piovani. Gente. Que coisa linda. Não acertei ela. Bom. Deixamos passar mais um ponto com a Luana Piovani. Não tem problema. O próximo era um pouco mais difícil. Olha aí. Não? Presidente dos Estados Unidos alguma coisa assim. Boa. Presidente dos Estados Unidos. Não é o Trump não? Oi? É o Trump? É alguma coisa assim? Não. É. O Trump veio antes. Esse é o Joe Biden. Joe Biden. Não lembra. Não. Difícil. Difícil. Joe Biden. Difícil. Esse judiou. Mas valia três pontos. Quanto mais difícil, mais pontos vale. Isso é difícil. Difícil. O próximo. O próximo também tem influência na internet aí. Lembra dele? Não. O cara que viaja para cima e para baixo? Não. Bruno de Luca. Bruno de Luca. Ai, sim. Não é? Agora sim. Só que coisa. Olha. É que daí eu sei, mas da onde, hein? É. Fofosa. Próximo rosto. Ah, não. Não é possível. Solimões, é? Isso. É do Solimões. Agora eu estou fazendo muitos pontos. Vale um ponto, Solimões. Que pode contar esses pontos. Ah, pelo amor de Deus. Olha, a gente está passando nomes aqui, nomes que você não falava. Qual foi o próximo? O próximo rosto que apareceu. E aí? Não sei. Esse foi o presidente do Brasil. Três pontos. Fernando Collor. Difícil. Olha, três pontos. Em que ano? Hã? Em que ano? Ah, foi lá para o início dos anos 90, né? É, não. Teve impeachment, né? Teve impeachment do Collor. Tem mais um rosto fácil que você deixou passar. Aí, pronto. Lembra dele? Ayrton Senna? Não. Ah, eu errei muito feio. Ixi. Ainda bem que eu não chutei. Ah, boa. Quem é? Esse, aí você foi para ayrton Senna. Esse é o Gustavo Kirtin. Ou o Guga. Se você falasse Guga, valia. Do tênis. Isso. Sabia que era uma coisa de rápido. Ganhou o Roland Garros e por aí vai. Aí você arrasou. Esse eu quero entender por quê. Coloca aí. Põe. Quem que me coloca? Ai, Deus. O Bananinha. O Bananinha. Como é que você sabia do Bananinha? Você foi no circo do Bananinha? Não, por causa do programa da televisão, né? Ah, muito bem. Do Dedé, Dedé, alguma coisa assim. Dedé é o comando maluco, né? Isso. Do circo também. E olha aqui. Quatro pontos. Você acertou um que vale quatro. Um, dois, três, quatro. Foi para seis pontos. Lembra disso. Seis pontos. Próximo rosto. Rota muito. E aí? Nossa, não sei. Não é possível. Não lembra dela? Mária Alexandre. Nem falando. BBB. Não? Eu acho que ela participou da primeira casa dos artistas. Casa dos artistas. E se eu não estiver muito enganado, pode ser que eu cometa uma falha aqui. Mas se eu não estiver muito enganado, ela namorou um pagodeiro que deve ter sido o vavá do cara a metade. Nossa, eu estou muito fofoqueiro, né? Nossa, muito fofoqueiro. Quando o Léo Dias pegar uma gripe, eu substituo fácil. Com certeza. Passou a Mária Alexandre. E aí, gente? O padre. Esqueceu do padre. Que pecado. Não lembro que padre é esse. Se eu falasse padre, valia um pontinho. Próximo é difícil, hein? O próximo... Esse daí é sacanagem, gente. Muita. Não? Isaac Newton. Isaac Newton valendo quatro pontos. O último... Ou melhor, o décimo sétimo rosto. Não? Não, nem olhando assim. Você assiste... É do SBT. É do SBT. Você assiste jogo de futebol? Não. Não? Não trouxe para nenhum time? Não. Não trouxe para nenhum time. Meu marido ia conhecer. Seu marido, com certeza. Sabe quem é o Theo José. Não tem a ajuda dos universitários, né? Ah lá, gente. Por que você não trouxe marido? O próximo antepenúltimo ator. Kleber Toledo. Kleber Toledo. Boa. Valia um ponto, Kleber Toledo. Como eu não reconheci. Penúltimo nome. E aí? Ah, eu não sei o nome dela, mas conheço a do programa. É a Juliana do The Noite. Adoro a Juliana. Adoro. A risada dela é maravilhosa. E o último rosto, quem era? Não sei. Essa aqui é... E essa era a que mais dava para ver na hora que passava. E ela confunde mesmo. Eu não... Rápido assim confunde. Eu pensei em Patrícia Abravanel. E depois eu olhei e falei, não, não é. Então, lembra mesmo. Vendo rápido, lembra. Mas essa é a Gabriela Duarte. A atriz filha da Regina Duarte. Não é? Acabei de subir, Gabriela Duarte. É verdade. Difícil essa. Ah, vale a três. Faz sentido. Muito bem. Faz sentido. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer a contabilidade aqui. Tá fácil a contabilidade. Você fez seis pontos. Quase. Faltou isso. Só dezenove. Ai, meu Deus do céu. Faltaram dezenove pontos. Ou seja, vamos ser sinceros. Você não foi bem. Não. O cara coringa tem sido uma tradição nesse momento do jogo. A gente colocar uma proposta e a pessoa precisa pensar. Porque agora a gente tem uma proposta para você. Seis pontos. Você tem dois caminhos a seguir. O primeiro. Guardar os seus seis pontos num ranking. E aí, se você for a primeira colocada. E aqui sendo bem seu amigo, acho que você não vai ser. Embora ainda não tenha ninguém nesse ranking. Se você ficar em primeiro lugar no ranking, você volta aqui no mês que vem. no meio de dezembro, para tentar de novo a cara coringa. Agora, se você não quiser e quiser tentar resolver sua vida hoje, no segundo bloco do programa vai aparecer uma cara para você. E se você souber quem é, aquela única cara vale um troféu. O que você pensa em fazer? Quer tentar voltar em dezembro? Ou quer tentar resolver sua vida hoje? Os outros estão muito pior. O que? A pontuação dos outros está muito pior. Na verdade, olha que coisa curiosa. A sua pergunta é boa. Todo mundo que chegou nessa altura do campeonato, preferiu jogar no mesmo dia e tentar resolver a vida. Das sete pessoas que tentaram fazer isso, só uma ganhou o troféu. Ou seja, não tem ninguém no ranking. Olha a pressão psicológica. Se você for para o ranking, você é a primeira colocada no ranking por enquanto, porque não tem ninguém lá. Olha, é, é, cadê a música de tensão? Isso é a música de tensão. Ela está pensando aqui. Ih, estou a música de tensão. Vamos preparar o clima de tensão, minha gente. Você pode tentar resolver sua vida hoje, moleque. E vai que você sai do troféu hoje. Agora, se você tentar hoje, você abre mão dos seus seis pontos, não vai para o ranking e aí, tenta o troféu. Só você pode decidir. É uma estratégia, é verdade. É uma estratégia. Tem gente que é imediatista, né? Que quer na hora, aí vai se dar bem ou se dá mal. Ou guarda os pontos e tenta voltar no mês que vem para tentar levar o nosso querido troféu. Espera um pouquinho. Eu sei que você está com medo. Você está pensando, é sério, é normal. É uma grande decisão a ser tomada. Claro, um super troféu. É um super troféu. Preciso levar. Boa. Onde você vai voltar o troféu? Preciso levar. Na minha clínica. Ah lá, gente. Esse troféu tem que ir para a clínica. Eu preciso desse troféu. A doutora Monique. Então vamos fazer o seguinte, para te ajudar. Nós vamos para o intervalo. O intervalo é bem rapidinho. E na volta a gente vai saber o que a Monique decidiu. Ela vai tentar levar o troféu hoje ou ela vai tentar voltar em dezembro? A gente volta já. De volta com o nosso Tarde Demais em Clima de Tensão. Afasta a coisa que hoje não. Nós estamos tensos. A Monique não foi bem na primeira fase do jogo do Caracolinga. Só fez seis pontos. Precisava de 25. Não foi bem, né, Monique? Péssima. Péssima. Calma. Não seja tão cruel com você mesmo. E agora nós vamos ter uma decisão a tomar. Nós deixamos o intervalo aí para a Monique pensar. Monique, ou você abre mão dos seus seis pontos, fica com zero e tenta resolver sua vida hoje mesmo com a Caracolinga. Ou você coloca os seus seis pontos no ranking e se você for a líder do ranking, você volta em dezembro para tentar levar este troféu. Você vai ser imediatista e tentar hoje ou você vai guardar aí e esperar o que vai acontecer? Vou aguardar. Vou ficar no ranking. Você vai para o ranking? Você é a primeira, não vou? Você é a única do ranking. Não, eu sou a primeira. É a primeira do ranking? Foi para o ranking? Sim, vamos para o ranking. A Monique acabou de guardar seis pontos no nosso ranking. Então agora você tem que cruzar os seus dedos para que ninguém faça mais de seis pontos e vá para o ranking, porque aí você desclassifica. Combinado? Aham. Combinadíssimo. Então é a primeira pessoa que toma essa atitude e que vai tentar decidir a vida lá em dezembro. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. É arriscado, mas tomara que dê certo. Porém, Monique, a gente precisa saber o que iria acontecer com você se você jogasse o cara coringa hoje, valendo um troféu. Não está valendo mais hoje, mas é preciso saber. Já pensou se cai uma blogueira? Chorar. Se cai uma blogueira que você sabe quem é, aí você vai ter feito um mau negócio. Chorar, com certeza. Agora, se cair uma pessoa desconhecida, aí você fez um excelente negócio. Sim. Porque aí você tem chance de voltar. É. Combinado? Combinado. Então agora, Monique, pode ir até um pouquinho mais para trás, Monique, para ficar melhor. Isto! Nós vamos mostrar aqui no telão a cara coringa que valeria o troféu se a Monique tivesse deixado para tentar o troféu hoje. Ela não deixou. Então, Monique, olha para o telão. Não está valendo o troféu, mas vamos ver o que ia acontecer. Coloca aí para a gente. Ai, que medo. Você escolheu a cara. Não escolheu não, mas tudo bem. Não teve, ela foi, ela guardou. Tive mais coragem ainda. Tive mais coragem ainda. Quem é essa pessoa, Monique? Quem é? Olha, identifica. Não está valendo o troféu, mas tenta. Olha o contexto de estar ali, ó. Nossa, esse está muito ruim. Calma, então guarda o seu chute, espera aí. Muito ruim. Calma, eu estou muito curioso para saber, mas calma. Nós vamos colocar de novo a cara aqui. Ainda bem que eu escolhi o ranking. Ainda bem. Nós vamos colocar a cara aqui de novo. Quando ela fala, ainda bem que eu escolhi o ranking. É. E estou com medo do meu palpite. Vamos ver o que vem por aí. Vamos colocar o rosto para você aqui, para você dar mais uma olhadinha. Só para tentar confirmar se é aquilo mesmo. Gente, eu vou falar muito. Não? Vou falar Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, não. Rebonto, nada a ver. Põe na tela quem é. Nada a ver. O Bira. Não lembra do Bira? 30 pontos. Hã? Não lembro. Não lembra do Bira. Gente, o contexto aqui, nós tínhamos o cesteto do Jô Soares. Ele tocava no programa do Jô Soares. Como é que fala? A bateria aqui atrás. Tudo o cenário do Jô. Não lembrava? Então, ele dava uma risada maravilhosa. Você fez um excelente negócio. Tinha certeza. Você fez um excelente negócio. Você poupou os seus seis pontos para tentar voltar em dezembro. Agora é torcer para ninguém fazer mais de seis. Sim. Fechou? Para todo mundo querer fazer na hora, né? É, exatamente. Para todo mundo ser negatista. Isso, exatamente. Você não foi. Não. Você é assim, Ia? Ainda bem. Você tem um jeito de ser segura com as coisas. Pensa antes. Pensa antes de gastar. Não, para gastar a gente gasta na hora. Na hora de gastar, gasta. Agora, para o restante, espera um pouquinho. Tá certo. Muito bem, Monique. Então, é o seguinte. A gente vai mantendo o contato com você. E vamos às quartas-feiras, sempre monitorando o que vai acontecer. A partir da próxima quarta-feira, a gente vai ter que começar a divulgar o ranking para vocês de casa. Com certinho o nome da Monique ali em primeiro lugar. Hein, Monique? Está lá em primeiro lugar. Primeiro e único. Primeiro e único. Ela está sozinha no ranking. Vamos ver o que vai acontecer até dezembro. Obrigado por você ter vindo, Monique. Obrigado pelo seu carinho aí. Obrigado pela oportunidade. Sucesso na carreira de cirurgia dentista. Você também. Esse troféu pode estar indo para o seu consultório, mas só em dezembro. Dezembro. Vai vir. Papai Noel vai trazer. Combinado. Gente, chama você de casa que está acompanhando o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos terminando, mas amanhã a gente volta ao vivo com o Jogo da Memória. Vocês sabem como funciona. O Jogo da Memória é sempre emocionante até o final. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite o feriado. E tchau, pessoal. E tchau, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti